Vereadores de Arassatuba voltaram do recesso ontem e aprovaram seis dos sete projetos em votação. O mais polêmico, o mais que gerou discussão aí, foi o de proibição das queimadas no município. Vamos ver. A sessão ordinária desta segunda marcou o retorno do recesso parlamentar. Todos os 15 vereadores estavam presentes. O vereador Cláudio, do PMN, foi o último a integrar a mesa e o primeiro a deixar o plenário. O presidente da casa, Rivael Papinha, do PSB, presidiu a reunião e, na pauta da ordem, sete projetos aguardavam discussão e votação, todos de autoria dos parlamentares. Adiado por duas vezes, retornou à pauta o projeto de lei que dispõe sobre a proibição de queimadas no município. O projeto pretende tornar mais rigorosa a lei que proíbe as queimadas em Arassatuba. Apresentada pela Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, é assinada pelos vereadores Marcio Saito, Beatriz Nogueira e Lucas Zanatta. A votação foi unânime e para os vereadores havia urgência na aprovação. A legislação municipal em vigor já prevê uma norma que proíbe as queimadas, mas com a aprovação do novo projeto deve endurecer ainda mais essa lei. Na prática, o proprietário ou quem tiver a posse poderá ser multado caso o terreno seja alvo de queimadas. O projeto também prevê a criação de um fundo com as multas arrecadadas. A medida foi necessária para que a população não sofra com a prática de queimadas que acontecem com frequência na região dentro do perímetro urbano. Esta lei ajuda a economizar na saúde, porque os postos de saúde, o pronto-socorro vive cheio de gente com problemas respiratórios, inclusive vasculares, etc. Porque são todas decorrências dessas questões. E também as multas que virão desta lei das queimadas vai ser revertido para a própria Secretaria de Meio Ambiente, para projetos ambientais. Então, Arassatuba está ganhando das duas formas. Já existe uma lei municipal para fiscalizar as queimadas irregulares. Desde o ano passado, nenhuma multa foi aplicada. Então, tem que ver a viabilidade, né? Até que ponto realmente vai ter uma efetividade, que vai ter uma fiscalização, claro, para que não se fique só na teoria. E, claro, vá para a prática. É isso que todos esperam.